Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5. Nós já falamos sobre a era pré-colombiana, os povos maias, aztecas, mas nós vamos dar continuidade ao nosso tema aqui, fazendo uma revisão. Bom, nós temos, logo no início do nosso capítulo 5, uma introdução que fala sobre a era pré-colombiana, que foi o período em que começa a pré-história e que vai até 1492. Bom, nesse ano é o ano em que Cristóvão Colombo chega em terras americanas, é marcado esse tempo. Muitos povos que viviam na América, nesse período, na era pré-colombiana, já haviam formado suas civilizações. Algumas dessas civilizações já haviam até desaparecido, antes mesmo de 1492, mas, ao longo do tempo, elas iam se reconstruindo. São conhecidas apenas através das pesquisas arqueológicas, porque a função dos arqueólogos é justamente essa, estudar os vestígios, as fontes históricas. Algumas dessas civilizações pré-colombianas tinham já seus próprios registros escritos, anotados. Então, os maias, por exemplo, é um povo que deixou muitas mensagens já registradas. Esses escritos não eram de origem cristã, evidentemente, porque esses povos tinham suas religiões próprias. E como as terras americanas foram colonizadas pelos europeus, o que acontecia? Aquilo que não era entendido como cristão, muitas fontes, muitos vestígios foram destruídos pelos oriundos da Igreja Católica Apostólica Romana, que não dava importância, não via aquilo como um elemento cultural que pudesse agregar algum valor. Bom, no povoamento da América, nós acreditamos que os nômades asiáticos tenham entrado aqui em território americano através do Estreito de Bering ou através da costa mesmo, por mar. Ao longo do tempo, eles foram se espalhando pela América do Norte, América Central e América do Sul. Uma das primeiras culturas identificadas foi a cultura de Clóvis, que os arqueólogos, nas suas pesquisas, encontraram perto da cidade de Clóvis, no México. No Novo México, na verdade. Hoje, faz parte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para a formação do seu atual território, que é muito extenso, uma parte ele invadiu e outra parte ele comprou. Então, através das pesquisas, através de estudos de DNA, apontam que naquela região, eles viveram há mais de 11 mil anos atrás. Então, acredita-se que sejam os mais antigos habitantes da América, do continente americano. Além disso, dentre essas muitas civilizações indígenas que nós podemos destacar, aqui na América, nós temos os omecas, nós temos os maias, nós temos, dando destaque para os maias, por conta dos registros que nós temos, né? Sua origem é cerca de 1.200 anos antes de Cristo, já havia civilização aqui na América. A península de Yucatán, que fica localizada bem no sudeste do México, lá acredita-se que tenha sido, assim, o berço, né? A origem da civilização maia por mais de mil anos. E eles desenvolveram, assim, durante a sua presença, né? Se classifica como três períodos determinantes. Então, você tem o pré-clássico, o clássico e o pós-clássico, cada um em lugares diferentes do México e da América Central. Os maias, no período clássico, eles tiveram um maior progresso e é considerado uma das civilizações mais avançadas do México pré-colombiano. Ou seja, desde os primórdios, né? Os mais avançados. Foram grandes artistas e intelectuais, tinham avançado no sistema matemático. Eles já realizavam cálculos matemáticos. Aí, na apostila de vocês, tem uma representação do zigurati, que é essa espécie de pirâmide que tinha uma importância incrível, porque ela funcionava, ela tinha uma dupla função. Ela funcionava como templo, né? Para os atos religiosos. E ela funcionava também como torre de vigia, ou seja, para se observar a chegada de inimigos que pudessem querer invadir o território, né? Interessante que eram governados por sacerdotes e eles comercializavam já diversos produtos. Entre eles, com destaque, o sal, que tinha muito valor. O sal tinha valor porque ele, além de dar sabor aos alimentos, né? Funcionava como conservante de alimentos, principalmente das carnes, né? Depois dos maias, vieram os aztecas e também os incas. Vocês já fizeram um trabalho sobre essa temática, né? Os aztecas viveram entre os séculos XIV e XVI, na região do atual México. Já os incas, foi considerado o maior império da América pré-colombiana, né? Então, o império inca, ele surge no século XIII, né? No Peru. Em terras altas, né? Aí na apostila também tem uma representação de Machu Picchu, né? Construída pelos incas, né? Então, é interessante a gente observar que o governo era centralizado e a organização do império é comparada com os atuais governos socialistas, ou seja, tudo era distribuído de forma igualitária. Entre eles, a gente também tem os mistecas, os apotecas. Todas as civilizações primitivas desse período pré-colombiano. Bom, nessa aula de hoje, eu vou deixar para vocês como atividade devolutiva número 4. Eu quero um resumo desde o início da era pré-colombiana até os toltecas. Na próxima aula, na aula 5, nós falaremos, daremos continuidade à população indígena mais para a América do Sul, ok? Um ótimo trabalho de pesquisa para vocês.